Música Então, esse ano, em 2010, eu li 75 trabalhos inscritos no prêmio E desses 75 trabalhos, 56% dos professores tinham pós-graduação O que me pareceu um indicador muito interessante Porque indica a profissionalização desses professores que dão aula de primeiro ou quinto ano Então, mesmo dando aula de primeiro ou quinto ano, se vê uma tendência a buscar cursos de formação A buscar uma especialização maior A maior parte dos trabalhos enviados para o prêmio, eles partem de um diagnóstico inicial Em que o professor procura saber o que as crianças conhecem sobre determinado conteúdo da matemática Isso é um grande indicador e uma grande mudança Porque antes a justificativa vinha em torno de que a matemática era uma disciplina difícil Que as crianças tinham muita dificuldade E hoje elas partem de quais as questões reais e necessárias para as crianças Então, de dados muito mais objetivos A maior dificuldade dos professores é articular as etapas de trabalho decorrentes desse diagnóstico Então, depois que se observou determinada questão Como trabalhar essa questão em sala de aula Então, isso não é uma tarefa muito simples E muitas vezes o projeto se desvia um pouco do conteúdo no encaminhamento das atividades Alguns dos trabalhos enviados, eles giravam em torno de um tema Então, 14% deles em torno dos jogos E 17% em torno de situações de compra e venda Então, desde mercadinho, como criação de dinheiro e tal Então, eles não tinham muito claro foco no conteúdo Mas sim no instrumento utilizado Que eram os jogos ou o sistema de numeração Esse tipo de trabalho se perde um pouco Em relação às aprendizagens matemáticas esperadas das crianças Porque eles dão mais importância para o tema Do que para o conteúdo propriamente dito Quais as dicas que eu daria para um professor Que quer inscrever seu trabalho no Prêmio Educador? Nota 10, 2011 Busque um trabalho simples A proposta de partir de um diagnóstico Que muitos trabalhos já buscam isso Que é bem interessante É fundamental, de fato Então, procure acessar o que os seus alunos sabem E o que eles precisam aprender Os conteúdos previstos para aquela série Para aquele ano Que sejam significativos para aquela faixa etária A partir desse acesso dos conhecimentos das crianças Procure desenvolver as etapas Olhando para os pequenos avanços das crianças E vá registrando isso Muitas vezes, os professores escrevem planos de intenção Então, eles descrevem como o que será feito E não o que ele fez Conta como se fosse uma historinha O que aconteceu na sua sala de aula em particular O que você fez O que você propôs O que as crianças responderam Por fim, coloque a avaliação dos seus alunos Então, o que eles puderam aprender com esse trabalho realizado A avaliação, muitas vezes, é colocada de uma forma genérica Tente colocar algo articulado com o diagnóstico que foi feito Se as crianças não sabiam ler números O que elas aprenderam Quais números que elas passaram a ler com esse projeto, por exemplo Então, articular o que vocês A avaliação com o que foi observado no diagnóstico Que foi identificado como necessidade de aprendizagem É fundamental A avaliação com o diagnóstico